Olá amigos da FEB TV, sejam bem-vindos a mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com o tema culpa. A culpa é um sentimento que todos nós, em diferentes momentos, em diferentes situações, acabamos confrontando na nossa experiência de vida. É um sentimento que deriva daquele momento em que o nosso comportamento não se ajusta com aquilo que nós esperávamos de nós mesmos. Acerca desse sentimento, o benfeitor Emmanuel irá nos dizer Quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. A culpa, como sendo esse sentimento que deriva do dever que não foi atendido adequadamente, ele se manifesta em nossa vida como uma porta aberta ao remorso. O remorso, por sua vez, irá se configurar como causa de variadas manifestações na nossa existência que são prejudiciais ao nosso equilíbrio e à nossa saúde. Quando nós cedemos espaço a essa culpa e o remorso, começamos a nos menosprezar, a combater a nossa autoestima, a nos perceber de uma maneira negativa. Quantas pessoas existem no nosso cotidiano que dizem que Ah, eu não sou ninguém, eu não mereço, eu sou muito imperfeito. E vão acalentando esses sentimentos de auto-menosprezo e esses sentimentos se convertem, como diz o benfeitor, em brechas para outros elementos que chegam à nossa vida nos prejudicando. É através da culpa que nós temos um esvaziamento das nossas energias que poderiam ser utilizadas de outra forma na construção e na reparação, no cumprimento do dever esquecido. Quando nós nos dedicamos a acalentar no nosso íntimo esses sentimentos de remorso de maneira muito elevada, nós vamos perdendo aquelas energias que poderíamos empregar no reajustamento. Ora, se eu errei, perder muito tempo se colocando na posição de culpa, de vítima, não irá resolver o problema do equívoco do passado. Seria melhor que nos levantássemos, nos percebêssemos em relação àquilo que deve ser realizado no sentido de reparação e empregássemos esforços, sentimentos, ações, reparando aquele equívoco. Esse tempo seria melhor empregado e nos colocaria na posição de reajuste perante a própria consciência sem termos que cair no remorso destrutivo. A culpa também abre espaço para conexões de variadas ordens, tanto no campo material quanto no campo espiritual. A pessoa que se arroja no remorso, muitas vezes ela se torna um imã a atrair outras pessoas e espíritos que compartilham daquela mesma faixa de vibração. Espíritos às vezes desencarnados que chegando à realidade espiritual percebem o tempo que desperdiçaram as oportunidades perdidas e começam a se martirizar no plano espiritual, se denegrindo, começam a se sintonizar com criaturas encarnadas que cultivam esse sentimento de culpa e aí passam a fortalecer as ideias e pensamentos vinculados a esse remorso. Essas ideias e pensamentos podem adquirir variadas manifestações, desde os desequilíbrios orgânicos na instrumentalidade do corpo físico até problemas emocionais que podem chegar ao ponto de obsessões sérias, levando as pessoas às vezes a situações muito extremas como a do suicídio, da depressão severa, dos transtornos bipolares. Essas manifestações, algumas delas que possuem a sua origem, nesse sentimento de culpa, nesse remorso não tratado, podem ser adequadamente equacionadas se nós reconhecermos a nossa condição de filho de Deus. Nenhuma criatura, por pior que seja, deixará essa posição de filho de Deus. Deus não deixará de nos amar pelos nossos equívocos. Pelo contrário, quando nós necessitamos do amparo e do auxílio divino, tendo reconhecido as nossas falhas, esse amor infinito irá nos alcançar, nos trazendo oportunidades e forças para nos reajustarmos perante a própria consciência. Um pai, diante de um filho arrependido, envidará os melhores esforços no sentido de reajustar aquela criatura cara ao seu coração. Da mesma forma, precisamos ter essa consciência de que não existe nada que nos afastará desse amor divino, nada que fará com que Deus se coloque à margem das nossas necessidades. Para isso, é necessário que nós nos coloquemos na posição do arrependimento. Mas arrependimento não significa lamentação, como muitas vezes nos parece. A palavra arrependimento é derivada de uma palavra grega chamada metanoia, que é mudança de mente. Quando voltamos aos textos bíblicos e lemos, no Novo Testamento principalmente, a palavra arrependimento, exortada por João Batista e por outros personagens, o que está por trás dessa palavra arrependimento em português é a palavra grega metanoia, que significa mudança de mente, alteração de pensamento, alteração de perspectiva. Arrependimento, portanto, não é cair na lamentação e na lamúria. Arrependimento é alterar a nossa mente para reconhecer que aquele caminho que escolhemos no passado não é o ideal para a nossa felicidade. Reconhecendo isso, que aquilo não nos trouxe o que esperávamos, levantemos-nos, busquemos o apoio da divindade, que se manifesta de diferentes formas, através de um amigo, de uma palavra consoladora, de recursos que nos auxiliem à retomada dos nossos posicionamentos. E esses mecanismos vão nos ajudando a caminhar numa estrada diferente daquela que percorremos antes. Portanto, a culpa na concepção espírita é um sentimento que nós devemos esquecer, porque quando nós acalentamos essa culpa, nós nos perdemos em remorso, abrindo portas para o desequilíbrio físico, emocional e espiritual. Busquemos, ao contrário, o arrependimento salutar, a alteração das nossas perspectivas e confiemos que Deus nos ofertará os mecanismos para o reajuste perante a nossa consciência. Busquemos, em todos os momentos na vida, essas múltiplas oportunidades que nos chegam a cada dia de alterarmos o nosso futuro a partir de uma atitude diferente no nosso presente. Agradecemos a sua atenção e esperamos revê-los em breve em mais um programa de Soja Emmanuel pela FEB TV. 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 Obrigado.